Por que as pessoas desistem do plano Canadá, do objetivo Canadá, do sonho Canadá? Esse vídeo aqui é um vídeo mais modifacional, pra gente deixar mais pra cima, pra você seguir firme no seu compromisso de vir pro Canadá. Ou se você vai desistir, beleza, desista e entenda que não é pra todo mundo essa vida de querer morar fora. Comente, não é pra todo mundo. Eu acho que um dos fatores que mais pesam pras pessoas virem ou não é o fator externo. É o fator de família, de amigos, e você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Quando eu falei que ia vir pro Canadá, eu tive a sorte de ter uma família que me apoiou bastante. Todo mundo falou, nossa, que legal, vai. Mas é porque a minha família sempre foi assim. Mas tem pessoas da família, assim, mais distante, digamos assim, da família da minha mulher, talvez ou da minha, que são mais distantes, que às vezes vão falar, ah, mas será que é uma boa ideia você ir pro Canadá? Fica aqui no Brasil e tal. Sempre vai acontecer isso. E provavelmente com você vai acontecer isso. Um amigo, um familiar, às vezes até seus pais, não vão gostar da ideia de você vir. Mas você precisa pensar bem. O que eu quero, como eu me vejo no futuro? Aqui ou fora? Porque se você for pra fora do país só pra fugir de problemas, como eu já tive amigos que fizeram isso, só pra fugir de problemas, ele vai pro outro país, vamos se mudar, vamos embora. Cara, o problema vai com você. Não adianta. Você tem que pensar bem se você tá com a sua cabeça no lugar certo. Se você quer sair do país só pra fugir, não vai dar certo. Se você quer ir só porque você acha que é mais chique morar fora, que é mais legal morar fora, pode ser também que você não goste. Pode ser que você fique lá um tempo, passe umas férias, né, uns seis meses, um ano, e fala, nossa, hum, cara, eu quero voltar. Porque não existe lugar perfeito. O Canadá não é perfeito. O Canadá tem coisas que me desagradam também. Mas no meu caso, eu me dei muito bem aqui. Eu gostei muito daqui. Quando eu pisei aqui, eu não sei, me apaixonei pelo país, gostei das pessoas, do jeito que elas me tratam, e simplesmente, sei lá, sabe quando bate aquele negócio? Tem lugar que você vai que não bate. Eu já vi pessoas aqui que estudaram comigo inglês, que não viam a hora de voltar pro Brasil, que não gostou daqui. Então, assim, é muito difícil cagar a regra de vir aqui falar pra vocês aqui. Vai pro Canadá porque é o melhor país do mundo. Saiu na lista lá que é o melhor país pra você viver no mundo pela qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida, além dos números, né? De criminalidade, tudo isso, eu não preciso nem falar, né? É infinitamente melhor do que a gente tem no Brasil, infelizmente. No meu caso, foi muito por causa da segurança, do sentimento de segurança, de querer entrar na área de edição, de filmes, de, sabe? Coisas que são mais feitas aqui do que no Brasil. Aqui é o terceiro maior produtor de filmes do mundo. Então, todas essas pecinhas fizeram sentido pra mim. E outra, eu me via no futuro morando aqui. Eu me via no futuro com meus filhos aqui. Então, eu falava, cara, eu gostaria de ir, sabe? Eu gostaria de dar essa tentativa porque eu quero evoluir nessa área. Eu me sentia preso no Brasil desde do medo. Eu não conseguia dormir direito à noite. Qualquer barulho eu achava que tinha alguém entrando na minha casa, sabe? Então, eu preferia, eu quis sair de lá, mas não pra fugir de problemas. Simplesmente porque eu queria uma qualidade de vida melhor. Eu queria um futuro mais interessante pra mim, pra minha mulher, pros meus futuros filhos. Então, isso pra mim fazia sentido. E quando eu vim aqui, bateu. Fez sentido. Deu certo. Pode ser que pra você, mude. O Canadá não é só paisagem. Por mais que ele seja lindo, tenha riquezas naturais, isso aí o Brasil também tem. Rio de Janeiro, você mostra o Rio de Janeiro pra um gringo aqui. O cara pira. Você mostra ali, gramado lá embaixo. O cara pira. Mostra a Bahia. Meu Deus, quanta comida. E é demais. Ou seja, só de paisagem não vive o imigrante, né? Mas eu queria te dizer isso. Te animar. Porque se você tem esse sonho de morar fora, cara, não desiste. O dinheiro que você vai gastar, vai ser bem gasto. Se é pra realizar o seu sonho, cara, vale a pena. E a sua família vai acabar entendendo. Porque eles querem o melhor pra você. Por mais que eles... Algumas pessoas têm aquela questão de não querer deixar os outros saírem, né? A família... A família da minha mulher, por exemplo, é bem assim. Todo mundo é muito junto. Todo mundo faz reunião. O fim do ano, 30, 40 pessoas na casa. É muito legal. A minha não é tanto assim. Eles são mais separados, assim. Mas a minha mulher, ela é muito unida. Então é difícil, às vezes, você sair de uma família assim. Não sair da família, né? Você tá me entendendo, né? E morar em outro país. É difícil. Você vai assistir muita cidade. Falta daquele conforto, daquela proteção que você tem. Mas ao mesmo tempo, cara, elas são sua família. Eles vão continuar com você onde você for. E você vai tá abrindo outras possibilidades pra sua família também. Você vai tá abrindo portas pro futuro dessas pessoas. Quem sabe no futuro você em um outro país, com uma carreira legal. Alguém da sua família vai poder ir pra esse país pra fazer uma carreira. Ou só pra estudar inglês. Ou só pra fazer um network, sabe? Crescer profissionalmente e voltar pro país. Você expande o horizonte da sua família. Você meio que desbrava coisas novas. Então eu acho que isso é um fator positivo. Que é muito legal. E hoje a nossa família, a gente fala bastante com eles todo dia, né? Com a minha mãe. A minha mulher fala com a mãe dela. E eles estão muito felizes pela gente. Porque a gente tá realizando o nosso sonho. E o nosso sonho realizando-se. Vira também o sonho da família, né? Que vai se realizando. Eles ficam muito felizes. E é muito legal ver isso. Então, por experiência própria, eu quero te animar a continuar no seu plano. Se você pretende vir, se você acha que é pra você. E venha, cara. Se não for, se você chegar aqui e ver que não é ou não dá certo. Você tentou. Você não vai ter aquele arrependimento dentro de você. Que talvez algumas pessoas tenham depois de 50 anos. Então, seja Canadá, seja Irlanda, seja Austrália, Estados Unidos, Europa. Cara, vai atrás. Que eu acho que vale a pena. O sentido dessa história, o sentido desse vídeo, desse small talk aqui. É exatamente esse. Vá atrás do seu sonho. Invista nele. Tente. E é isso aí. Acho que você não vai se arrepender, não. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta ele. Compartilhe com seus amigos. Se você tá se sentindo meio down aí com o seu projeto. Ou algum amigo seu tá meio, cara, não sei. Poxa, tô meio desanimado. Minha família não tá muito afim de me apoiar nisso. Mostra pra ele. Quem sabe até a família vendo isso vai se animar. Como aconteceu com a minha, viu? Mostrei pros familiares ali. Eles se empolgaram mais depois que viram um pouco mais sobre o Canadá, sobre Vancouver. Então, espero ter te ajudado. Até o próximo small talk. Até o próximo vídeo, vlog. E é isso aí. Falou! E é isso aí. Obrigado.